Jesus Cristo reúne o seu colégio apostólico e faz a seguinte indagação. Jesus pergunta para eles o que dizem os homens ser o filho do homem. Ou seja, Jesus pergunta para os discípulos o que o povo estava falando que ele era na verdade. E o interessante é que existiu ali várias respostas. Uma delas dizia assim, eles dizem que tu és João Batista. Ou seja, João Batista era aquele que veio pregando uma mensagem de restauração, uma mensagem de compromisso com Deus, aquela mensagem direta e objetiva. Ele era praticamente considerado como o profeta do conceito. Aquele que vem trazendo uma mensagem considerada por muitos como uma mensagem dura. Jesus certa feita pregou sobre a sua carne, o seu sangue. E eles os entenderam de maneira literal e receberam como uma mensagem dura e abandonaram a Jesus. João Batista veio trazendo uma mensagem de arrependimento. E alguns achavam que Jesus, ou diziam e proclamavam que Jesus era João Batista. E outros diziam que Jesus era Elias. Elias foi considerado como o profeta do fogo. Deus, através da vida do profeta Elias, Deus realizou vários milagres. Não foi diferente do ministério de Cristo. Cristo também realizou milagres. E você conhece a história. Outros, entre a multidão, pregavam que Jesus era Jeremias. Veja, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta do amor. Porque Jesus era aquele que abraçava, era aquele que se preocupava. Era não, não estou conjugando o verbo no tempo passado. Jesus é ainda, porque ele vive. Jesus é aquele que abraça, é aquele que ama de verdade. E Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de Cristo, escrito por João no capítulo 11, que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Então esse texto, ele nos dá uma ênfase à preocupação de Jesus. Não que ele não soubesse pela sua licença. Mas para ouvir dos lábios dos próprios discípulos, acerca do seu testemunho pregado através do próprio povo. E eu quero, nesse vídeo, falar sobre testemunho. O nosso testemunho é muito importante para que a palavra de Deus seja pregada com autenticidade e haja uma recepção. Para que as pessoas recebam com mais alegria a palavra de Deus através do nosso testemunho. Quantas vezes as nossas palavras estão falando mais alto do que a nossa própria vida? Quantas vezes nós estamos pregando algo que nós não estamos vivendo nem a metade daquilo que estamos pregando? E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele disse assim, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo exortou a igreja para que imitasse a ele, porque ele estava imitando a Cristo. Ouve-se muito no meio cristão uma célebre frase, ou um jargão, ou uma frase de efeito, muito pregado por alguns pregadores dos últimos dias. O mais importante não é aquilo que eles estão falando de você, mas o mais importante é aquilo que Deus está falando de você. Tudo bem, sem problemas, não vou refutar essa colocação, porém, a Bíblia diz que a mulher ganha um marido sem palavras. Quando a Bíblia diz que a mulher ganha um marido sem palavras, a Bíblia está nos afirmando que o testemunho de vida dessa mulher, a transformação, a mudança dessa mulher, vai fazer com que aquele marido também deseje viver essa mesma vida, essa mesma transformação e essa mesma restauração e mudança de vida. Eu quero trazer uns dois versículos bíblicos para nós fecharmos esse vídeo falando sobre testemunho de vida. Deixa eu abrir a palavra de Deus aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, olha o que diz aqui o versículo 12. Eu vou parafrasear aqui para você entender melhor, porque eu sei que você já entendeu. Olha, procure viver de maneira honesta no meio daqueles que não são crentes. para que, naquilo que eles andam falando mal de você, até dizendo que você é malfeitor, através do seu testemunho, do seu viver, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. De que maneira? Vendo as suas boas sobras. O nome do Senhor é glorificado através do seu testemunho de vida. Vamos ler mais um versículo para nós encerrarmos esse vídeo. Evangelho de Cristo escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 16. Abra sua Bíblia para conferir junto comigo. Olha o que diz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou repetir para você. Assimilar, assimilar, grava. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, a luz de Cristo que há em ti precisa brilhar diante dos homens. Ah, eu não preciso mostrar nada para os homens. Ah, o meu compromisso é com Deus. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tanto fora da igreja como dentro também. Ah, eu oro, ora, nunca vi. Ah, e precisa ver Bíblia. Bíblia, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alquim, ou seja, ou se coloca debaixo da cama. A luz é para ser colocada em um lugar alto, para que ilumine, para que resplandeça, e para que não o meu nem o seu nome seja glorificado, mas assim o nome do nosso Deus. Se gostou do vídeo, compartilha lá no perfil do seu Facebook, lá nos seus grupos do WhatsApp, e envia para os seus contatos, para que o nome do Senhor seja glorificado.